O Deus que não venha faltar, meu Pai, o pão de cada dia, ó Deus, que não venha faltar para nem um ano, meu Pai, de vinte, adorar. O Deus que vai te servir, aleluia, Deus, graças a Deus. Amém. Nessa noite, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu vou estar trazendo a palavra do Senhor, no mesmo livro de Doutor, ano de quinte e outro, amém? O Senhor vai falar nesse vídeo hoje, que é bastante. Amém, Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia a Jesus. Graças a Deus. Então vamos ler o livro do Dr. Alonso e o que você vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, aqui está a luz, canapê. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos estar, Lê Lá. Glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. para Deus aleluia Jesus eu posso dar oportunidade para você amém aleluia Jesus irmãos o irmão deseja no coração de vir aqui fazer um louvor, contar um testemunho as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida Glória a Deus Glória a Deus tem o teu testemunho para contar aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus eu te contei como todos sabem meu sobrinho está internado lá na UTI ainda mas segundo os médicos ele tem muita chance de sobrevivência e ele está fazendo tratamento sedado para ele poder aguentar mas ele está fora de perigo não tem mais perigo de morte graças a Deus Glória a Deus em nome de Jesus e agora vamos orar para que ele possa se recuperar e para que o tratamento passe efeito porque ele está com pneumonia mas o médico não quer só isso ele trocou a medicação mais forte e assim que os remédios fazem efeitos vão tirar ele da sua sustentativa vão tirar ele da UTI para onde toda vez para o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus mais alguém vai contar um estenduto e pensa as maravilhas que o Senhor fez Glória a Deus Eu convido o esposo para estar aqui com oportunidade no nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus não deixe-me adorar o outro palmo do Senhor eu tive de ser adorado Amém Jesus Aleluia Aleluia Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Amém Amém Eu cumprimento o povo de Deus com a paz Senhor Amém Amém Eu também Deus possa receber o povo de Deus Amém Tem certeza da tua bênção nesta noite Amém Fala assim com a mão assim Fala assim com a Deus Deus que é venoso Deus que é venoso Jesus que é venoso Senhor Amém O Espírito Santo de Deus está andando aqui Ele está fazendo perto de você com a bênção A bênção está selada com a senhora A bênção cheia de Deus Receba o sul de Deus com a senhora O Espírito Santo vai passar com a senhora Aleluia Olha a glória de Deus Olha a senhora que é veneno Olha o sangue do cordeiro de Deus Aleluia Aleluia Recebe Recebe Essa noite Nós vamos levantar com a autoridade que Deus deu para nós Aleluia A autoridade que Jesus entregou na tua mão Aleluia E você vai e você vai externer a tua mão para Deus te encontrar aquela pessoa que você conversou ao mês ao dia de hoje aquele que está no leito no hospital aquele que foi evangelizado por você para Deus te encontrar essa noite para o Espírito Santo de Deus tocar nessa noite Irmão não importa a luta que você está passando mas Deus é contigo meu de Deus Deus é contigo farol Deus é contigo jovem e é com essa autoridade que nós vamos orar para essas cadeiras e vamos orar para essas pessoas gente a oração ela é a chave da vitória e Deus dá resultado o resultado ele vem Deus mostra porque muitas vezes você convida uma pessoa Deus fala Senhor aquele meu filho fez uma oração aquela filha minha fez uma oração aí Deus toca naquele coração e quando você mais pensa aquela pessoa está ali sentada de perto de você o Espírito Santo de Deus então a oração ela tem resultado eu estava numa casa um dia por 15 dias a paz eu estava 15 dias a paz eu falei para a dona da casa eu não preciso de obedecer a dona que só ela vai pedir a sua oração não só estende o documento dela só que Deus vai te encontrar e as coisas estavam tudo paradas para essa pessoa quando ela estendeu aquela foto e aquele documento Jesus foi de cor semana passada ela chegou perto de mim e falou as coisas não deu certo as coisas não deu certo então vamos ficar de medo amém vamos ficar de medo glória a Deus 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 eu vou te dizer a gente que nada seria Deus na mão de Deus e a mão de Deus nessa noite vou cuidar Jesus que estou cá nessas cadeiras e a esposa de Jesus recebendo o Senhor e o Senhor e o Senhor eu sei que o Senhor já está aqui Jesus foi Jesus mas com Jesus não sou de crente aqui será também pra gente mas é sempre uma vitória garantida Deus o Senhor o Senhor me apaixonar Ele sofreu você também sofrerá mas ele venceu você também vencerá basta crer e ele conseguirá basta crer e ele pode vamos fazer essa oração porque o anjo de Deus já está aqui eu sinto o abrigo e o santo de Deus e ele vai receber a nossa oração para levar para Jesus sai do seu lugar agora começa a tocar nessas cadeiras proféticas hoje no santo de Deus Deus forte digno de honra digno de glória nesse nome de Jesus ai Jesus a divana vida agora vai dizer que essa pessoa que recebeu a tua palavra toca nesse coração ai que é no santo de Deus eu me acredito nessas cadeiras que possam pessoas que possam almas em meu é o Senhor ai Jesus nesse momento vai tomando o pastor Ronaldo vai tomando o pastor o nome dore nesse caminho em tuas mãos com a dor do teu sangue ai Jesus Deus a divina agora as pessoas que tem casas Deus visita essa noite toca nesse coração toca nessa pessoa que está no leito do hospital Deus toca nesse homem que a mesma coração cura Deus que nessa noite o Senhor possa vir quebrar toda a morte só quebra a silvestre quebra a pouparinha joga com o pé Deus que nessa noite o Senhor possa vir abençoar o teu povo e possa derramar a tua bênção sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça Deus nessa noite eu profetizo o som de Deus na vida de cada um a serenade Deus cobre o teu sangue abençoa o teu sangue abençoa o teu sangue abençoa essa noite eu vou ter isso em nome do Senhor Jesus e você diz amém abençoa o teu sangue então glória a Deus glória a Deus aleluia pra ele a nossa promessa do Senhor amém ressentimento amém алось aleluia boa Deus aleluia Jesus Deus maravilhoso vamos senhor falar o Senhor e no livro te dê teu nome amém amém Glória a Deus, 28 Glória a Deus, aleluia Aleluia Hoje é maravilhoso, né? Olha só, tem um novo rostinho aqui na igreja Glória a Deus Deus é maravilhoso, né? Olha só, Senhor enviou mais uma alma aí, né? Glória a Deus Para receber as bênçãos que ele tem dado neste lugar, né? Aleluia Vamos ler as bênçãos aqui no livro da Torácia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos Que eu te ordeno hoje O Senhor, teu Deus Te exaltará sobre todas as nações da terra Aleluia E todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus Bendito serás tu na cidade Bendito serás no campo Aleluia Glória a Deus Bendito o fruto do teu ventre Glória a Deus E o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E a criação das tuas vacas Aleluia Glória a Deus E os rebanhos das tuas ovelhas Glória a Deus Bendito o teu cesto E a tua maçadeira Glória a Deus Bendito será ao entrar E bendito será ao sair Glória a Deus O Senhor entregará Os teus inimigos Que se levantarem contra ti Feliz diante de ti Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Sugirão diante de ti Fugirão Amém Por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Sugirão diante de ti Glória a Deus Amém Graças a Deus Os irmãos podem se assentar Aleluia Deus para a Deus O Senhor mandará Que a bênção Que esteja contigo Nos teus celeiros E em tudo que Puseres A tua mão Que te abençoará Amém Na terra de Deus Que te der o Senhor Teu Deus O Senhor te confirmará Para si Por povo santo Como te tem jurado Quando guardares Os mandamentos Do Senhor Teu Deus E andares E andares nos teus caminhos E todos os povos Da terra Terão Que És chamado Pelo nome Do Senhor E terão Temor de ti E o Senhor Te dará Mudança de bens No fruto Do teu Vivo E no fruto Dos teus animais E no fruto Da tua Terra Sobre a terra E emprestá-la E emprestá-la E emprestarás A muita gente Porém tu não Tomarás E emprestá-la Olha que Deus Márcia-la Se nós Obedecer O Senhor É o nosso Deus Eu já vi Estava perdida No mundo E hoje Está na presença Do nosso Deus Glorificando e exaltando E tem uma roupa Eu fico muito feliz Eu repito muito Essa frase Fico muito feliz Do Senhor Ele tem tanto zelo Tanto amor Com os seus Que eu repito Sempre que a roupa Nunca pudece No corpo Dos filhos Amém Ele diz mesmo Que bendito Bem-aventurado Mas que vencedor Se o Senhor Estivesse aqui Agora Ele está Mas nós não podemos Ver que o nosso Só de espada Mas ele é aqui Como eu aqui Estou aqui Tivei pecado aqui Mas vocês têm reação Se ele tivesse Podido Olhar para nós E falar agora Ele ia falar assim Filho Você é feliz demais Você é mais Que feliz Mais que bem-aventurada Você é meu filho Rico Milionário Você não sabe Que você é Né A gente pensa Que rico É aquele lá Que está cheio Da grana Que não tem onde Pôr mais Dinheiro Né Tem milhões E você é rico Você está com o nome Escrito no livro Da vida Imagina O que vai acontecer Se nós não Obedecer Ao Senhor Se aquele Que se diz Ser crente Não obedecer Ao nosso Deus Né Eu estou crente Quando eu estou lá Na igreja Mas lá Lá fora Sozinha Eu não consigo Ser crente Dizendo O ódio Porque o Senhor Ele disse Que esse Que te sonha E te conheça Né Ele sabe quantos Fios de cabelo O filho dele tem Verdade Então Se nós obedecer O que está acontecendo Olha que palavra linda Que foi linda Olha as minhas Denunanças Que o Senhor Domete pra nós É o que está cumprindo Né A gente não quer Coisa ruim Não é verdade E quem está buscando O Senhor Deus Não está buscando Coisa ruim Imagina só Um E que é o que está buscando O Senhor E que é o que está acontecendo E que é o que está acontecendo O Senhor Domete pra nós E aí